O Parlamento Nacional, o Governo, organiza o Programa Parlamento Jovem, a tua educa estudante Cira, o de conhece Cleã, Serviço, Deputado Cirenean. Cadatina, o Parlamento Nacional, Serviço Amuto com o Ministério da Educação, organiza o Programa Parlamento Jovem, a tua loura estudante, ensino secundário Cira, Bahia, Parlamento Nacional, o de conhece, Lalauc, Serviço, Deputado União e o Parlamento Nacional. O Secretário Geral Parlamento Nacional, Edgar Cira Martin Sateteng, estudante Cira, se hala o que é deputado. O dia, o discurso e a comissão, não se realizou plenária. O programa de Cira, o estudante Cira, se hala o funcionamento de deputado. Se hala o que é deputado durante o programa de Cira, e de 22 e de 23 de agosto, se hala o programa do Parlamento Jovem. O dia, o estudante Cira, se hala o que é deputado, se hala o que é deputado e a comissão. Depois, de 23 de agosto, se hala o que é deputado, se hala o que é deputado e a plenária. Professor Ensino Secundária Canossa, Zúlio Fernandes agradece para o Parlamento Nacional, que foi para o estudante Cira, a tua tene de aglutar papel no serviço, deputado ciraneano. Entretanto, estudante, ensino secundário e a capital dili, se exerce função no deputado e o Parlamento Nacional durante o ano. E por lá, o estado independente do coração do coração, e, oiamo insano, e, o selvagemamani, o地方 principal doòng. Eu sou Aníbal Agustinho Neno, Assistente,